oi pessoal bom dia todo mundo bem na paz hoje eu estou aqui meio cabelão bagunçado vocês eu tô aqui perto do chiqueiro de porco e vocês vão perguntar o que que eu tô fazendo aqui perto do chiqueiro de porco eu vim fazer algo aqui hoje muito importante gente porque hoje pela manhã eu vim colocar comida no chiqueiro no comida para os porcos perdão e eu percebi que o morcego tinha atacado o porquinho à noite então isso nunca aconteceu aqui no sítio foi a primeira vez que acontece e e eu tomei uma providência logo cedo né porque vocês sabem o brasileiro ele só fecha a porta depois que é roubada né mas gente dez anos que a gente tá aqui isso nunca aconteceu foi a primeira vez né naquele outro chiqueiro lá nunca havia acontecido e nesse aqui foi a primeira vez né que aconteceu então o que que a gente faz a gente vai eliminar o problema e eu vou procurar um veterinário procurar se tem algum remédio para fazer no porquinho ou se tem que descartar ele eu não sei o que pode acontecer não sei se faz mal não estudei ainda a respeito disso mas eu vou procurar me informar e vou tá mostrando para vocês direitinho o que realmente tá acontecendo tá eu vou tá mostrando aqui para vocês agora então gente o que que eu fiz eu fui na cidade olha vocês estão vendo ali eles estão comendo lá os dois tá vendo então tá muito bonitinho tá bom pra vocês verem que tá com a tela né deixa eu mudar aqui ó aí olha só o tanto que eles tão bonito gente já cresceram tá tudo muito limpinho aqui bonitinho do jeito que eu gosto e do jeito que o povo gosta de ver também né que a gente foi eu sei que vocês gostam de ver tudo limpinho e eu vejo nos comentários né que vocês gostam muito então a gente eu sempre faço isso eu gosto de manter o chiqueiro porco galinha seja do que for gente tudo limpinho então voltando aqui o que que eu fiz eu fui na cidade comprei essa tela aqui que até aquela tela pinteiro aquela telinha bem fininha sabe que é para pinto pinto recém-nascido e eu fui lá na na cidade cedo e comprei só que até tem um meu martelo tá aqui no chão vou pegar logo então gente aí eu peguei a tela e vou cercar o chiqueiro todinho de tela tá vendo estão vendo ali tá até em cima já fechado aqui falta um pedaço ainda mas eu vou terminar eu vou almoçar depois do almoço eu volto aqui e vou terminar tá então olha como tá ficando eu coloquei essa tela gente muita gente me sugeriu lá da loja mesmo de produtos agropecuários e sugeriram para me colocar o aquele escuro é o meu deus como é que é o nome esqueci agora Jesus Jesus sombrite é o sombrite e eu falei não sombrite vai ficar muito escuro então não vai ficar legal eu vou levar a tela é mais caro um pouquinho é mas eles vão ficar mais confortável vai pegar a claridade né o sombrite ele já vai quebrar um pouco da da claridade não vai deixar aí não vai ficar legal acho que não vai ficar legal aí vocês vão me perguntar Edmilson esse balde marrado aqui o que que é gente esse balde fica marrado aí que eu deixo ele cheio de ração sabe aí todo dia de manhã e a tardinha eu venho e coloco ração para os porquinhos é quando eu lavo chiqueira de porco cedo meio-dia eu venho aqui novamente lavo novamente coloca uma comidinha para eles e a tarde de novo gente chiqueira de porco aqui é bem limpo mesmo eu gosto dele bem limpinho e então é isso eu tinha que mostrar isso para vocês porque gente que eu tô mostrando isso porque isso pode servir para alguém também que cria porco que pode estar acontecendo isso então a gente pode tá tomando essa providência tá para não deixar os morcegos ficar atacando os bichinhos porque não é legal né eu que eu puder fazer para evitar esse tipo de coisa eu faço então que essa dica venha valer também para muitos né que tem criação de porco aí que na roça é assim gente acontece esses imprevistos isso é coisa de quem mora no mato mesmo e e acontece é coisa da natureza aqui no aqui não havia acontecido ainda comigo mas eu eu até estranhei né porque eu vejo muito comentário a respeito né de dessas coisas né de mocega atacar os cavalos atacar as criações em geral né então a gente tem que tentar o máximo é eliminar né é fechar as portas para que eles não venham opa se assustaram que eles não venham sofrer né que eles não venham ser picados é cavalo aqui comigo nunca aconteceu não gado também não é a primeira vez gente mas tudo pode acontecer na roça né na roça aqui nós estamos no meio da natureza e aqui tá sujeito a essas coisas e mudando de assunto um pouquinho mudando de assunto um pouquinho gente nós vamos é eu vou falar a respeito lá da cerca tá eu quero dizer que eu tô ganhando lá nos comentários tô dando um show na brigada em vocês que confiam em mim tá eu quero agradecer a cada um de vocês e eu tô terminando a cerquinha lá também e olha que terminar eu vou mostrar o resultado para vocês e eu não vou desmanchar a cerquinha da Fran eu vou chamar a cerquinha da Fran e a gente vai vai conversar nós dois frente a frente vocês vão tá vendo no vídeo e a gente vai decidir se vai tirar ou não e vocês também daí vão ver se você vai ficar realmente legal eu tirar a cerquinha da Fran ou não então gente tudo aqui é de comum acordo né teve gente que comentou lá isso é tudo combinado para fazer uma enquete não é não gente é porque é realmente eu eu me sinto bem fazer essas coisas assim compartilhar com vocês porque apesar de tudo gente toda coisinha que acontece aqui no sítio tudo de novidade que acontece aqui no sítio tudo de novo igual a gente mudou para cá era uma simples casinha hoje a gente tem uma uma casinha mais confortável tem gente que falar mas mudou demais os vídeos porque por isso por aquilo perdeu a essência não é gente é que as coisas vai mudando a Fran é o pessoal reclama muito da Fran que ela mudou muito mas tem 10 a Fran tem 10 anos 11 anos aí de YouTube gente então é a gente vai mudando a gente vai mudando mesmo a gente tem que mudar aos pouquinho e eu sei que tem muita gente aí do do lado de lá que curte que que vibra com a gente então qualquer coisinha que eu quero o que que eu quero dizer com isso eu quero dizer gente que cada coisa que acontece aqui no sítio vocês são responsáveis por isso aqui porque são vocês vocês os nossos seguidores vocês é quem curte é quem dá o like aí quem compartilha os vídeos então é vocês faz parte da nossa história assim como nós fazemos parte também às vezes a história de vocês vocês gostam eu tenho vocês como meus meus irmãos mesmo irmãos é o que seria disso aqui se não fosse eu agradeço vocês também né eu eu às vezes eu me pergunto né e falo para Fran também é e sempre agradeço vocês sempre que eu posso eu tô aqui agradecendo a cada um de vocês porque eu sei que vocês faz parte disso aqui também então tudo que eu quero fazer de novo aqui eu quero compartilhar com vocês porque eu gosto de compartilhar eu gosto de de ver lá os comentários de ler os comentários eu fico muito feliz quando eu tô estressado eu vou lá nos comentários e fico lendo a gente é tanto comentário bom que o desculpe aí a mão né pegou ai Jesus os porcos saiu meu Deus tem misericórdia então gente eu tava falando aqui com vocês e os porcos saíram né vocês viram gente foi um trabalho para trazer esses porcos de volta porque olha eles ficam muito alegres quando saem né então eles saíram aqui pastaram mas foi muito trabalho para voltar eles aqui para o chiqueiro viu gente então gente esse é o vídeo de hoje tá eu queria compartilhar isso com vocês é que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que Deus venham venha prosperar também na vida de vocês tá eu eu desejo isso de coração a cada um de vocês inscritos meu né do canal da Fran é eu agradeço de coração a cada um de vocês tá que Deus abençoe que Deus que vocês tenham aí uma quarta-feira uma quinta uma sexta um sábado e um domingo repleto de saúde paz felicidade e fiquem todos na paz de Cristo tá um abração fiquem com Deus